Olha, há uma mensagem de alguém com quem não falhaste porque gosta muito, muito e está ligada contigo para toda a vida. Pronto, pronto. Vamos a isso. Olá, estou aqui em representação dos ex-casais que se dão bem. Isso é uma coisa que eu tenho com o Nuno, que espero que dure para sempre. É uma profunda relação de amizade, de família, diria até. E para além disso, é uma pessoa que eu admiro muito, como radialista, como humorista. Acho mesmo que é uma das melhores pessoas na profissão que Portugal tem. E também é uma das pessoas mais distraídas que Portugal tem, o que é um ótimo gerador de aventuras e de histórias para quem convive com ele. Por exemplo, o Nuno, podes aí contar à Iva da vez que eu, com muita boa vontade, decidi deixar o meu carro à porta de casa para que tu o pudesses usar e fui de transportes para o meu emprego. Sendo que, como distraído que és, não te lembraste e também foste tu de transportes para o teu emprego. E o carro ficou à porta de casa, sem ninguém o usar durante todo o dia. Quando te vi, te disse, então vieste no meu carro e tu respondeste, Nuno, qual carro? Boa, já não me lembrava deste. Para além de tudo isso, és o Nuno, um profundo amante de animais e um super pai muito divertido, que o meu filho Pedro adora. Beijinhos aos dois, Iva, Nuno. Gosto de um beijinho, Ana Galvão. Eu não me lembrava desta história, mas de repente a Ana abriu aqui estas portas e, de facto, sim, isto aconteceu. Diz-me isto, diz-me isto, não é? Não é muito fácil conviver comigo, cotidianamente. Quem convive ama-te, não é? É amor, só pode ser amor, porque não pode ser outra coisa. Espera, espera, às vezes, sim, sim, sim. De facto, Ana, eu fiquei com uma relação de amizade, nós já éramos amigos antes, depois tivemos... Mas sabes que são um exemplo, não é? Vocês são um exemplo. Eu nunca tive problemas de hoje. Eu partilho também, sou muito amiga do pai, e acho que toda a gente devia ser assim, mas enfim, não é isso que é possível. Mas também acho que sim, e faz-me confusão, às vezes, como é que você gasta tanta energia a não ser assim. Também eu. E como filhos são usados como arma de arremesso e... Mas eu tenho ótima relação com as minhas ex, eu nunca tive nenhum problema de... Nunca houve nenhuma zaragata, as coisas acabaram de maneira muito natural. E com a Ana foi, assim, uma espécie de comum acordo. É óbvio que há distância... Agora há distância daquilo na altura, o dia em que acabámos não teve muita graça. Porque é sempre triste, não é? Claro. Aí temos um filho e... Mas a vida encarrega-se de criar a comédia à volta dessa situação. De facto, aconteceu uma gota de água hilariante que pôs o fim na nossa relação. Ou seja, eu acho que o que se passou comigo e com a Ana, nós sempre fomos melhores como amigos e como namorados do que como um casal a conviver cotidianamente. Acho que não estávamos preparados para essa tarde. Tchau. Tchau.